Música Salve, salve galera do Centro Armaquês, meninos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando E hoje nós vamos falar de Hacking, Cavaleiro Vampiro, publicação da editora Mythos pelo selo Gold Edition Que traz as publicações mais luxuosas da editora e que acabamento gráfico, sério Publicação lindona mesmo, até por conta da arte do Olivier Ledroit, não sei qual é a pronúncia correta, ele é um francês Olha, ficou linda essa edição, realmente, vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes É um material que saiu no formato europeu, capa dura, olha que guarda bacana Muito fera essa guarda aqui, conta com papel cochê de alta gramatura Papel colorido, cerca de 168 páginas, ao preço de capa de R$ 99,90 Mas dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição Essa publicação é escrita pelo britânico Pat Mills, um veterano já dos quadrinhos O cara da editora 2000AD, de onde saíram grandes lendas dos quadrinhos, como o Alan Moore Ele colaborou durante um bom tempo com a revista do Juiz Dredd, criou o personagem Slane junto com o Simon Bisley Que foi o desenhista do Lobo, ganhou muita fama desenhando o Lobo Inclusive Slane já saiu no Brasil, ganhou encadernado pela editora Pandora E parece que a editora Mythos vai relançar essa publicação Ele também trabalhou com quadrinhos americanos, entre eles o Universo 2099 da editora Marvel O Justiceiro, por exemplo, foi criado pelo Pat Mills, o Justiceiro 2099, ok? Bom, é um cara então que conhece muito bem o mercado de quadrinhos mundial E ele resolveu estender ali o seu talento para a França Ele criou uma editora junto com o desenhista e passou a publicar alguns títulos E fez muito sucesso, como aqui o álbum Requiem Cavaleiro Vampiro Essa é uma publicação que vai narrar a história de um universo invertido O tempo mesmo passa de forma inversa Então é como você nascesse velho e com o tempo você fosse rejuvenescendo Obviamente existem formas de você impedir esse rejuvenescimento Como o Beijo do Conde Drácula ou o Ópio Negro Que é uma droga que a galera utiliza numa espécie de inferno Mas a gente chama ali, ou pelo menos a história chama de Mundo da Ressurreição Nós temos o protagonista, um alemão soldado nazista Quando ele acaba morrendo, ele vai parar nesse mundo que ele acredita ser um inferno Mas conforme a história vai se desenvolvendo Ele percebe que ele está num mundo totalmente diferente E habitado por seres estranhos Desde vampiros, até mesmo mortos-vivos, lobisomens Entre outros tipos de seres estranhos O Henrique, o protagonista, ele descobre que acabou reencarnando Como um vampiro de alta patente E nesse mundo aí de ressurreição Quanto mais maldoso, quanto mais crimes cruéis você cometeu em vida Mais chance você tem de reencarnar como um ser mais poderoso Inclusive nesse universo do mundo de ressurreição Os vampiros são a escala maior de poder Dentre as diversas raças que habitam esse planeta todo distorcido O Pat Mills, ele faz um trabalho interessantíssimo Porque ele realmente cria um universo envolvendo personagens diferentes Criando raças, personagens com design Que realmente chamam a atenção do público Com vestimentas, parecem de metal, com couro É uma coisa assim, meio Hellraiser, sabe? Uma coisa gótica, metalizada Eu não sei nem como definir exatamente o design da criação do Pat Mills Junto com o Oliver Letroide Letroide? Não tem importância Bom, vamos falar aqui então um pouquinho mais dessa publicação E dos elementos que ela traz para compor esse rico universo Criado pelo Pat Mills Tem a raça, por exemplo, dos arqueólogos Que tem a função de esconder as coisas do mundo real Que acabam aparecendo no mundo de ressurreição Porque a ideia é que as pessoas não lembrem da sua vida passada A trama geral vai tratar de uma conspiração para a derrubada do Conde Drácula Ele que é o soberano do mundo de ressurreição Só que ele tem diversos vassalos E é muito interessante isso Porque nós temos, por exemplo, o Nero Calígula Dentre outros seres detestáveis que viveram no mundo real E obviamente, como eles foram muito cruéis em vida Nessa ressurreição eles voltam muito poderosos O Conde Drácula é claramente inspirado, pelo menos o design dele No Conde Drácula do Francis Ford Coppola Que foi interpretado pelo Gary Oldman Aquela cena inicial com uma armadura vermelha e tal Cabelos longos, bigode, com barba e tal Sensacional! Aliás, eu adoro esse filme Então o Pat News realmente constrói uma história muito intensa Explorando todos os personagens e raças de forma muito inteligente Ele coloca, por exemplo, freiras que na verdade eram muito cruéis E elas voltam com uma raça que realmente não vale nada Elas não percebem a própria crueldade Eles comentam, inclusive, uma cena assim Que mataram os meninos Pra que eles parassem de pecar Porra, beleza Você mata alguém pra eles não pecarem Foi bom pra eles Tipo, é muito insano isso Então ele consegue construir algumas críticas Mas sem parecer piega Sem parecer chato Sempre tudo envolvido dentro de um contexto Tem uma cena muito legal Que eu não posso falar pra não dar spoilers Mas é uma das cenas finais, assim E aparece um personagem que você bate o olho E você já fala Tá, já sei quem que é Daí, de repente, ele fica banhado de sangue E aqui escorre um pouco de sangue Você fala Ah, saquei a referência Então, galera, realmente Nesse mundo de conspiração Pra derrubar o Conde Drácula O Pat News faz um trabalho sensacional É uma publicação que conta com uma arte fenomenal Do Olivier Ledroit Você percebe a utilização de cores Muito fortes Em alguns momentos Você acha que é confuso Mas não Realmente combina Com esse universo todo estranho E invertido Que é o universo de Hacking O Cavaleiro Vampiro Nós temos ali personagens Com designs muito interessantes Até a raça dos vampiros Elas têm Ainda que aquele semblante pálido Com cabelos brancos Cada um carrega uma marca Toda diferente O desenhista realmente faz um trabalho marcante Nessa publicação Sem falar nas aeronaves Nas cidades Nas cenas Nos planos de fundo Com ótimos detalhes As cenas de combate Muito sanguinárias Galera Album mega empolgante Eu diria que é quase do nível de Erick Não tão do nível de Erick Eu acho que ainda Nós temos um trabalho até mais sério em Erick Aqui eu dou uma nota entre 9 e 9,5 Adorei essa publicação Ela tem continuação Ok A Editora Mitos deve trazer Espero eu O segundo volume Ainda no ano de 2018 Mas no máximo Já no início de 2019 O segundo volume de Erick O Cavaleiro Vampiro Deve estar chegando Nas bancas brasileiras Enfim galera Quem curte humor negro Aquele humor ácido Irônico Vai se deliciar Com essa publicação O Pat News Mandou bem demais Desenhos Como já disse Dispensam comentários Sensacional essa série aqui Então fica a dica pra vocês Se vocês curtiram esse vídeo Se inscreve no canal Dá o seu like E seu comentário E ficamos Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON